Blog do Chico Pôs Oferecimento Verágua Arasuper IP Imobiliária Superliga Netson Mendes Isadora Variedades Olá meus irmãos seguidores e seguidoras Está no ar nesta belíssima Sexta-feira Blog do Chico Pôs Facebook do Chico Pôs E Badalo na jogada Ontem teve sequência O campeonato feminino adulto No Florestal No primeiro jogo O Navas Derrotou o Grêmio Chapuriense em Andirá Por 3x2 O Grêmio Saiu de Chapuri Quando chegou no entroncamento O ônibus pregou E o jogo começou com 19 minutos de atraso Veja aqui no blog Blog do Chico Pontes Facebook do Chico Pontes Diário do Esporte TV Rio Branco Canal 8.1 Rede Cultura Com Tony Muniz Márcio Nunes Jamile Romano Quinta-feira Campeonato Feminino Adulto Florestal Florestal Meus parceiros Nessa transmissão Verágua IP Imobiliária Arasuper Superliga Amadora Nédson Mendes Líder Construções Isadora Variedades RM Construções Primeiro jogo Primeiro jogo da tarde de hoje Nauas e Andirá Grêmio Chapuriense A parceria do time do interior com o time da capital São quatro horas da tarde Horário de começar o jogo Andirá Grêmio versus Nauas E neste momento algumas jogadoras do Andirá Grêmio Chegaram algumas Estão sentadas aqui no estacionamento do Florestão Esperando as demais atletas chegar para o jogo Lá vem o Nauas Aí ó Atendendo o chamamento da arbitragem Do seu Jackson Rodrigues Escudo do CBF No centro gramado com a bola E o Nauas Está em campo Agora falta chegar o adversário O Grêmio Chapuriense E Andirá Que é a parceria Time do Nauas Está fazendo uma sessão de aquecimento Fundamento No Florestão Esperando o seu adversário chegar O Andirá Grêmio Chapuriense Que é a parceria Esse é o Zacarias Lopes Chegou As jogadoras Do Andirá Grêmio Chapuri Estão chegando Ainda se vestindo aqui no campo Aí ó O jogo era para começar às quatro Já são quatro e vinte Com isso vai atrasar a segunda partida Deve terminar lá pelas nove da noite Porque o segundo jogo começa Às seis horas Atrasa tudo Começou Andirá Grêmio Versus Nauas Dezenove minutos de atraso Tiago Bem rapidinho Onde quebrou Num entrocamento Né? Foi Quebrou Esse foi o problema Né Tiago? Infelizmente acontece Uma luta Sacrifício Né? É mas deu certo Chegamos aí Parabéns Gol Marcou Entrou Primeiro gol do Nauas No campeonato Da Iela Olha aí Cara Camisa Número nove Tem dancinha ainda Nauas 1 Grêmio Andirá 0 Aí a torcida Desta Quinta-feira Rodada do futebol Feminino Adulto Florestan Gol Entrou Marcou Segundo gol do Nauas Juro Aí em festa Tá aí ela Dois para o Nauas Um para o Andirá Grêmio Chapuriense Placar Parcial Terminou Nauas Três Andirá Grêmio Chapuriense Dois Estamos com a Janete Número nove Foi que houve no pé Janete Pegou uma fisgada na poxa E aí Marcou dois gols Marquei dois gols Estou muito feliz Quero agradecer a Deus Primeiramente A minha treinadora Oberland O seu Presidente Janete Também Que Deus abençoe No próximo jogo E é isso Está pronto para a final Estamos sim Obrigado A Zézia Capitã do time Do Nauas Foi uma bela vitória Graças a Deus A gente lutou muito Para isso Batalhamos O primeiro jogo Não foi esse Tão legal Mas graças a Deus A gente Trabalhou nos nossos erros E conseguimos Essa vitória Obrigado Fechou Aqui No segundo jogo Da quinta-feira A Cebub Imperador Galvez Empataram Zero a zero E hoje Sexta-feira Tem decisão No Florestal A festa Da extrema Rondônia Vai enfrentar O Grêmio Chapuriense Final Do campeonato Estadual Feminino Sub-15 Hoje A partir das Três da tarde Blog do Chico Ponte Facebook do Chico Ponte Diário do Esporte TV Rio Branco Canal 8.1 Volta a qualquer momento De qualquer lugar Até já